Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou mostrar pra vocês duas notícias no meio da música nordestina A primeira notícia é que DJ Ives acabou ganhando o processo contra Zé Vaqueiro E assunto toma outra repercussão nas redes sociais Também vou mostrar pra vocês que o cantor canga da banda Turma do Cangaceiro Banda de Arrochadeira da Bahia Acabou fazendo esse desabafo aqui em suas redes sociais bastante emocionado Onde segundo mesmo ele está com depressão E por isso ele vai dar uma pausa em sua carreira Pra cuidar um pouco de sua saúde mental Uma notícia muito triste e que emocionou diversas pessoas Mas antes de me odiar o conteúdo eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o DJ Ives Como vocês sabem nesses últimos dias O assunto DJ Ives e Zé Vaqueiro tomou grandes repercussões nas redes sociais O que acontece rapaziada? DJ Ives ele tinha 10% da empresa Zé Vaqueiro Como vocês acompanharam no vídeo que eu trouxe aqui no canal Porém DJ Ives acabou alegando que no mês de janeiro Zé Vaqueiro juntamente com outros sócios Acabou que tirou ele da sociedade E ele achou injusto E aí ele entrou na justiça pedindo pra voltar E nessa sexta-feira a Justiça do Ceará Acabou pedindo pra Zé Vaqueiro e seus outros sócios Incluírem novamente o DJ na sociedade Enfim, eu vou mostrar pra vocês um trechinho da reportagem Que saiu lá no site do G1, um dos principais sites da Rede Globo A Justiça do Ceará mandou nessa quinta-feira a 20 Zé Vaqueiro e seus sócios voltarem a incluir o DJ Ives na empresa Que representa o cantor DJ havia sido excluído da sociedade E entrou com uma ação Alegando que sua retirada foi irregular DJ Ives tem 10% da sociedade Na empresa Que realiza as atividades musicais de Zé Vaqueiro Desde a criação Em 14 de outubro de 2020 Ele foi o produtor e compositor de vários sucessos do cantor Como eu tenho medo E volta comigo bebê Em janeiro de 2023 Zé Vaqueiro e seus outros sócios da empresa Excluíram o DJ Ives da sociedade Eles alegaram que o DJ estava trabalhando com concorrentes do cantor E também que o caso de violência doméstica do DJ Causava dano à imagem da empresa Pois é rapaziada Como vocês viram aí O G1 destacando que Zé Vaqueiro e os outros sócios aí Meio que foram obrigados a trazer novamente o DJ Ives para a sociedade Mas enfim rapaziada O que vocês acham aí disso mesmo hein Vocês acharam justo o DJ Ives voltar para a sociedade novamente Acharam injusto Deixe aqui embaixo nos comentários a sua opinião Pois era, sei lá, bem-vinda Vale a pena lembrar também que DJ Ives nessa tarde Ele acabou fazendo um desabafo longo Explicando tudo que aconteceu ali entre ele e o Zé Vaqueiro O que ocasionou ele entrar na justiça contra o mesmo Caso você não viu esse vídeo Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição E também vou deixar no final deste vídeo para você ir lá e conferir A outra notícia que eu falei para vocês no início do vídeo Envolvendo o cantor Canga da Turma do Cangaceiro Uma notícia muito triste Ele acabou fazendo desabafo nesse último domingo Onde segundo mesmo ele vem sofrendo alguns problemas de depressão E ele não está conseguindo fazer nada Não está conseguindo produzir Não está conseguindo usar o seu Instagram E várias outras coisas E por isso ele resolveu dar uma pausa em sua carreira Então tropa, eu não estou conseguindo mais Fazer os bagulhos acontecerem, tá ligado? Não estou conseguindo mais gravar Não estou conseguindo mais entrar aqui Botar minha cara e dar um bom dia Dar uma boa tarde, dar uma boa noite, fazer graça Eu não estou conseguindo mais fazer nada Estou brecado Eu não quero mais ver ninguém Eu só deito, durmo e acordo Tá ligado? Não quero sair, não quero ver gente Você já sabe o que é isso, né? Acho que você não precisa nem falar o nome disso aí Então eu não estou conseguindo mais fazer nada, rapaziada Por isso que eu tive que desativar o Instagram Porque se eu estivesse com o Instagram ativado E sem postar nada, sem fazer nada Ele ia ficar pior ainda Porque eu sei que tinha muita gente que ia me cobrar Cadê o CD? Cadê o EP? Vai soltar não? Cadê a live? Faz a live E mano, eu não estou mais conseguindo fazer nada na minha vida Nada, nada Sabe quando você se sente um inútil Como eu estou me sentindo um inútil, cara Eu estou muito puto comigo mesmo Porque eu sou um cara que me cobro bastante Eu sou um cara que eu estudo bastante Eu sou um cara que dedico bastante Mas parece que todos esses anos Todo esse tempo Parece que eu nunca fiz nada, tá ligado? É o que eu sinto Que eu vim pra terra fazer porra nenhuma Só Esperar Deus chegar assim e falar Bora meu filho, bora É como eu estou me sentindo, rapaziada E eu peço até desculpa a todos vocês Quando eu estou conseguindo entregar os bagulhos pra vocês Mas está difícil Eu nunca pensei que eu ia chegar nessa fase da minha vida Nunca A gente nunca acha que essas coisas acontecem com a gente A gente vê os outros passando Mas a gente nunca acredita que vai acontecer essas coisas com a gente Nunca Enfim, rapaziada Eu não quero mais ficar falando desse assunto Eu vou ser logo mais objetivo Venho aqui Falar pra vocês que esses anos todos Foi muita luta Deus sabe o quanto eu batalhei Pessoas próximas a mim sabem o quanto eu batalhei Minha família sabe o quanto eu batalhei O quanto eu tentei A música está no meu sangue Foi um bagulho que eu gostei mesmo E me dediquei 100% a isso Só que eu falhei, mano Eu falhei na missão Peço desculpa a vocês novamente Pelo sumiço Por não dar satisfação a vocês Eu sei que é um problema pessoal meu E eu podia guardar pra mim Nem falar nada pra vocês Mas eu me senti na obrigação De vim zabafar com vocês Tá ligado E peço desculpa a todos Por isso Então, rapaziada Eu tomei uma decisão Que eu nunca imaginei que eu ia tomar Essa decisão dói muito Sabe Eu canga Tô brecando agora Meu projeto Meus projetos Mani uma nave cangaceiro Eu tô brecando meu insta Vou viver agora uma vida totalmente off Tá Eu vou buscar tratamento Vou buscar Cuidar da minha saúde Física e mental Porque se eu continuar desse jeito Tentando fazer as coisas E vendo que eu não tô conseguindo Vai ser bem pior pra mim Então é melhor dar um tempo Cuidar da minha saúde Cuidar da minha vida E ver Se eu Vou querer isso mesmo Dar pra frente E voltar mais focado ainda Mais estudado E tentar fazer as coisas acontecerem Isso, rapaziada É só Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Muito triste o que aconteceu Com o canga da turma do cangaceiro Eu só desejo a ele forças Que ele volte logo aí Ao fazer aquilo que ele mais gosta Que é gravar suas músicas Fazer lives no seu Instagram Investir na galera e tudo mais Quem acompanha a turma do cangaceiro Sabe que ele é um cara do bem Um cara humilde pra caramba Eu mesmo particularmente Já entrei na live dele inúmeras vezes É um cara que eu gosto pra caramba É um cara que sempre me deu atenção E tudo mais Então eu desejo de verdade Que ele volte logo aí A gravar as músicas Enfim, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Trazendo pra vocês as duas informações Muito obrigado E eu espero vocês a qualquer momento E aí Obrigado.